Mas bora lá, bora lá, bora lá! Esse aqui é o react do episódio 26, não lembro, mas é o vídeo de terça-feira, tá? Eu sei que esse react tá saindo no sábado, mas... Esse aqui é o react relacionado ao vídeo de terça-feira do Jornal Não Pode Rir, porque me falaram que esse vídeo tá absurdamente bom, e eu estou confiando no que os meus viewers, principalmente da live, recomenda. Então, vamos lá! É o primeiro Não Pode Rir com a participação do Matheus Castro, eu tava muito ansioso e querendo ver isso. Let's go em um, dois, três. Jornal Não Pode Rir. Sem rir? Sem rir? O seu guarda-costas. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias, até elas irem ao ar. Livro Sobremesas de Cabeceira é o livro de cabeceira, de cabeceira mais vendido do ano. Sociólogo Cria Sociedade com o Irmão e Investe em Sociologinha. Silvio Santos cai em pegadinha realizada por Marcelo D2 e diz, bem bolado. Homem Perde Paladar ao Comer Tira Gosto. Máfia Japonesa Nega Atentado e Acusa Al-Qaeda. Marinheiro cria torta de maçã americana com o slogan, torta de maçã é Popeye. Apple Pie. Não sei porquê. Apple Pie. Começa agora o jornal Não Pode Rir. Apple Pie. Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Caralho, isso é a imitação do Matheus Castro. Pior é... Caralho. Se você fizesse, olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Eu sou o Antenor e ao longo deste episódio o R do meu nome vai se deslocar para a esquerda. Este é o jornal Não Pode Rir. Obrigada, Antenor. Agora o meu nome é Antenor. Vamos às notícias. Interpol, CIA, FBI e KGB, com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, iniciaram nesta semana em La Paz uma operação para localizar o maior traficante de jogos falsificados do mundo, o boliviano El Cartuchita Soprano. Chichito. 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 Para os mais íntimos, é conhecido por ter pirateado os games Tonic, Super Mario Gloss, 008, Golden Ass, Golden Ass, Legend of Zelda, Ganhando 11 e Fifinha. Caralho, Ganhando 11 eu entendi. Win 11. Eu só entendi agora. Win 11. Win 11. Nosso repórter francês, Charropinho. Traz mais detalhes. Charropinho. Charropinho. Com azê. As principais produtoras de games do mundo não conseguem mais me ver em paz, desde que os jogos tomaram conta da internet. Elas tentaram entrar com o processo, mas foi ineficaz, rapaz. Por onde você anda aqui na Bolívia, você encontra um cartaz com a foto do boliviano, que inclusive lembra muito a... Atriz... Não. Atriz. Atriz é normal. Atriz é normal. Calma. Atriz Carolina Ferraz, o rapaz que tem fama de Levitras. Tem se mostrado muito sagaz, desde que fugiu de Hulk atrás. Matheus tá morrendo, velho. Matheus tá morrendo muito. Matheus tá morrendo muito. A confusão tem sido muito grande. Eu comecei com algo mais pessoas e elas não aguentam mais. Apesar da operação estar sendo bastante perspicaz, a polícia ainda não foi capaz de realizar a prisão em LAPAZ. LAPAZ. É o charropinho do serbolinho. É o charropinho. Já deu pra perceber que ele tem muito café no bule. Será? Vai ensumbrar! Juiz, vai tomar caju! Ok, ratinho! Nunca se chupro no ratinho. Nunca. Nunca, viu, ratinho? Nunca. Na minha casa, não. Ok, ratinho. Ok, ratinho. Vamos a mais uma notícia. Mano. Mais uma notícia. Pesquisa revela... Vocês já pararam pra reparar como é sempre a Luciana... Na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, é sempre a Luciana que não pega referência. Eu fico com muita dó dela, velho. Que pacrulhas... Pesquisa revela que pacrulhas zavradas são palavras cruzadas. É... Ok. Mac anuncia mudanças. Loja agora foi vendida para a construção de um Burger King. Não estraga a piada, Yuri. Ela só muda o sentido e a graça da piada. Porque você espera que a piada venha de um jeito. Como ela não entende... Ela... Ela literalmente não sabe como imitar a parada. Só que aí ela faz uma parada tão sem nexo que você sente... Você, tipo... Você acha engraçado por ela não saber fazer do jeito certo. E funcionando do mesmo jeito. Já o Ministério da Educação apresentou novidades quanto aos plurais das palavras. Vamos a Londres com o repórter Diogeni Soares. Olá, Matheus Castro. Gostei do seu nome. O Ministério da Educação, em parceria com o professor Pasquale, anunciou uma novidade para as palavras terminadas em S e que não tem plural. A partir da reunião de hoje, que foi toda em inglê, elas ganharam o direito de não usar a letra S no singular. O correto agora é pronunciar brócoli, tene, picle, óculo, núpcia, lape, pire, viro, féria, feze, atla e parabéns. Em contrapartida, o plural delas ganha uma sílaba para evitar confusão. Ou seja, os plurais das palavras anteriores são brócolises, tênises, picleses, róculoses, núpciases, lápices, pireses, víruses, fériases, fezeses, atlases e parabéns. A reunião foi realizada dentro de um ônibus, indo de Petrópole a Duque de Caxia e contou com representantes da torcida organizada do Corinthians. Agora é com você, anterno. Obrigado, Diósine. O R foi passando. Essa informação do ônibus foi só um bolo. Nada que seja um ônibus para o jornal. Ainda bem. Por pouco, achei que a gente tivesse que deletar o canal. O Matheus. Essa foi para o Matheus, que eu sei. E quando acontece alguma coisa errada, ele fica... Ai, desculpa. O quê? O que eu vi que era para mim? Desculpa, galera. O quê? Meu Deus! Vamos ter que deletar o canal. E nunca mais vamos poder gravar o maior campeonato de trocadinha que o Palete já viu. Só quem viveu sabe. Matheus, eu te amo. Muito bem. Eu adoraria muito saber o que o Tepe tem para mostrar para a gente daqui a pouco. Mas dá uma pena que ele não vai para frente. Obrigado, Tepe. É você. Caraca. Famosos. Cantora cardíaca, revela a religião de suas irmãs. Elas são cardicistas. Ela também revelou que tem uma cachorra chamada Porrada, que anda o tempo todo sem coleira. Ou seja, quando está se alimentando, a porrada come solta. Que legal. Não sabia que você era bilingue. Fala português e várias merda também. Falando em bilingue, parece que Diógenes ainda está na Inglaterra e não consegue voltar porque o Uber está com tarifa dinâmica. Didi, você teria mais alguma notícia daí, então? Sim, Antrano. Na mesma reunião com o MEC que mencionou anteriormente, o presidente da Grã-Bretanha, Daniel Craig, também marcou presença. Presidente da Grã-Bretanha e é o Daniel Craig ainda. O Viprocarralio, eu acho que é inglês. Viprocarralio, thank you, anunciou que, de forma a facilitar a comunicação com o Brasil, uma vez que as pessoas têm dificuldade de falar Grã-Bretanha, serão aceitas agora as variações. Grã-Bretanha, 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 Grão-Bretanha, Brão-Gretanha e do Reino Unido. Na verdade, este anúncio foi feito em inglês e foi exatamente assim. Obrigado, mas meu nome é Ansteno. Como? Ansteno. É impossível de ler assim. É tipo Dan Schley. Ansteno. Vamos para os comerciais, pois acho que estou com sinusite e meu ouvido dói. Yuri, o inglês do Matheus é muito bom. Se eu não me engano, ele é fluente, tá ligado? Ele é realmente muito bom no inglês. Está no ar mais um Combo Breaking News. Eu sou o Marcos Castro. E eu sou o Matheus Castro. Aqui você acompanha as notícias em qualidade jamais vista. Cara, qualidade? A gente está em 16 bits. É tudo cheio de pixel. Quer ver? Câmera. Aqui, ó. Dá o close. Dá o close aqui, ó. 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 E agora vamos para a previsão do tempo com o nosso Homem do Tempo. É com você, Crono. No mundo 6, neve. Obrigado, Crono. Obrigado, Crono. Esportes. Obras da Copa continuam indo de mal a pior. Segundo flagrantes, há um imenso número de obras inacabadas. Desse jeito, a única coisa que eu posso dizer é que não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Eu quero ver quem pegou essa referência. Increditável, ó, barbara, que competem nos dias de hoje. Eu estou com imagens do ponto. Estou aí. Em produção. Estou falando, pô. Está no ar. Então, olha aí, comandante Hamilton. O que está acontecendo exatamente nesse momento? Olha, Datena. Está meio deserto aqui, viu? Então, vai para a cidade, seu retardado mental, ó, mamã. Mas isso aqui é um absurdo, ó, mamã. Veja só esse delinquente, ó. Ele acabou de atropelar, mas o inocente já são 36. 7 no total, mamã, sendo 15 policiais, oito rare christinas. É assim que se fala, christina? É isso mesmo. Já foi preso 7 vezes, morreu 9. E ainda continua solta, com uma bizerinha de estrela só. Tem que botar 5 estrelas nesse vagabundo. É por isso que o meu GTA está do jeito que está. É uma barbaridade. Vamos agora ao nosso Link Internacional. Obrigado, Link. É sério, Marcos. Para. Eu já vi esse vídeo, cara. Bem que eu estava conhecendo isso de algum lugar. Bem que eu estava sentindo. Eu já vi esse vídeo. Na época que ele foi lançado. Isso aqui é de 2015, mano. Na época que eu nem fazia react ainda. Meu Deus. Eu acompanho eles desde 2011, gente. Eu estou falando desse pequeno pedaço do joystick em TV, entendeu? Da animação. Eu estou falando do pequeno pedaço da animação. Voltamos. Felizmente, era só cera no ouvido. Tecnologia. Homem desiste de montar empresa de computadores. Mas, segundo ele, não deu. Mundo. Após movimento inesperado, Torre Eiffel é levada para a Espanha e rei da Espanha vai para a França. Segundo especialistas, trata-se de um rock. Nossa, quem fez essa notícia tem que ir para o xadrez. E ainda nesse clima gostoso de diploma... Broder... Nossa, que... Que piada merda, mano. Eu demorei cinco segundos para entender ainda essa porra dessa... Caralho. Após os portugueses terem invadido terras brasileiras, roubados indígenas... Para quem não sabe, JJ, você que não entendeu. O rock é uma jogada do xadrez onde você pode trocar as posições da sua torre com o seu rei. Tipo, você pode literalmente trocar de lugar. A torre vai para a posição do rei, o rei vai para a posição da torre. Levado de todo o pau, Brasil, o governo brasileiro, em parceria com a Rede Globo, finalmente encontrou uma forma de se vingar de Portugal. O programa do apresentador Fausto Silva será exibido na televisão portuguesa. E nossa equipe conseguiu ter acesso às imagens do primeiro Domingão do Faustão, gravado em Lisboa. Acompanhe. Direto dos estúdios da Globo em Portugal. E está começando no e-cran do céu telemóvel. Ou no céu telemóvel. Se você estiver cagando na casa de banho, o Domingão do Faustão, de Fausto, desculpa, aqui usa Fausto, hoje no nosso quadro, do Zecal. Belém, Belém. Suvete a referir, bicho. Brincadeira, putada. Vamos receber o Mr. Olheu, Jorge Jesus e o Super Roberto Leão, galera. Está muito bem feito. Está muito bem feito. O cara fixe, meu caro. Tem ainda o quadro Bolas de Rosadas. Vamos receber, frente a frente, duas feras. Jerry Seinfeld e Freddy Mascarenhas. E seu boneco. O super fredinho. Isso deve ser uma piada interna deles. Isso só pode ser uma piada interna deles. Há vídeo de pessoas caindo e se machucando para todos rirem o rapaz. E para o sogrão que botou a cueca bege e está aí cheio de pica no sofá esperando o vire-vire nos 30. Tem ainda a decisão do fado dos famosos. E além da pizza, para ajudar a alimentar a putada toda, vamos preparar uma deliciosa punheta de bacalhau no quadro PUNHETÃO DO FALUXA. E se você não sabe, é verdade. Tem um prato típico português. Literalmente, que se chama punheta. Eu não estou mentindo. Você pode procurar no Google. Você vai encontrar essa informação. E aí, Guizão, tudo bom? Bora lá. Atenção. Atenção urgente. O jornal Não Pode Rir acaba de receber a visita em seus bastidores de um palhaço andando em um triciclo. No corpo dele estava colada uma mensagem que dizia o seguinte. Olá, Edgama. Eu quero jogar um jogo. Durante anos você fez piadas com a careca do Matheus. O chamava de professor Xavier, de bola de cristal. Meu malvado favorito. Diz... Sodorante Rolon. Esfera do Dragão. E a minha cadena da Tijuca. Você cometeu bullying, propagou o mal e deu risada da deficiência capilar do seu colega de reportagem. Foi real essa tosse. Só porque você fez implante na Turquia se acha no direito de rir de outros carecas. Agora você vai ter que pagar. Na sala onde você está, atrás da câmera, dê uma caixa, pegue ela e abra. Não é possível, velho. Está vendo isso, Edgama? Esta é sua penitência. Este é o seu chamado para despertar. Agora, você será o alvo da piada. Abre esta mala. Você tem... Dois minutos para raspar a sua cabeça. Não, mentira, cara. Caso não raspe a tempo, a câmera à sua frente vai virar uma espingarda e dar um tiro na sua cabeça, cara. Quer dizer, na tua não tem esse cara. Dá um tiro na sua cara. Viver ou morrer, faça a sua escolha. Que os jogos comecem. Não, ele botou Repórter 3 raspar a cabeça. É você. É sério? É sério. Não, não acredito, velho. Não. Não. Faz o som do piano. É o quê? Faz o som. Não dá para ler. Ah, love. Eu estou parecendo o meu pai. É o mato grego. Não, eu não tenho do tempo, velho. Calma, tá vendo, velho. Eu não tomei aqui. Eu não tomei aqui pra se pouco. Eu não tomei aqui pra não meagrecer. I would never be away from you And I am here to find out There was weakness in my faith I was brought here by the power of love Love by grace Eu não estou acreditando Nem eu Nem eu Este foi o jornal, não pode rir Todos nós aqui também fazemos lives, sabia? Eu, Marcos, Matheus e Ed Temos canal naquela rede Que começa com T e termina com Witch Não sabe qual é? O link dos quatro canais está na descrição Deixe seu like Se inscreva caso ainda não esteja inscrito E deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 Para o novo corte de cabelo do Ed Boa noite Calma, eu não dei boa noite Boa noite Boa noite Agora o Ed sabe o que eu sinto Também está parecendo o Gru Aeroporto de mosquito e até cabeça de peru É o que está mesmo Caralho Foi interessante, não vou negar, tá? Mano Agora senti a saudade do Joystick TV Eu vou voltar no tempo Vou rever esses vídeos depois com calma Tipo, no meu cantinho mesmo Sem precisar gravar o React Porque obviamente eu já vi esses vídeos Pelo menos uma vez Mas o Joystick TV era maravilhoso Era lindo, lindo, lindo demais Eu me divertia muito E tipo, pra mim O Marcos sempre foi um dos melhores criadores de conteúdo do YouTube Porque ele sempre inovou Ele sempre pensou em coisa nova Ele sempre tentou trazer coisa nova E talvez Hoje os Castro Brothers Por mais que ainda tenham a fama Por conta do TC e do Jornal Não Pode Rir Eu ainda acredito que eles são um canal muito subestimado Sabe? Por tanta coisa boa Por tanta coisa criativa Que tanto o Marcos quanto toda a equipe Já entregaram pra gente ao longo desses 10 anos Mais ou menos Acho que foi O Marcos começou acho que em 2009, mano Eu comecei a acompanhar eles em 2011 Eu comecei, se eu não me engano O primeiro vídeo que eu vi deles Foi um Joystick e um Violão 2 Lá no início ainda Antes de eu me mudar pra Brasília, tá ligado? Quando eu tinha que abrir o vídeo no YouTube E esperar tipo 10 minutos Pra assistir um vídeo que durasse 3 Porque a internet que eu tinha Na casa onde eu morava na Bahia Não chegava nem a 1 mega Era tipo 600k de velocidade E eu nem sei porque que eu tô falando isso Porque eu sei que nem todo vídeo que o Marcos assiste aqui Quando eu gravo um react e tal Mas eu falo porque tipo Eu admiro eles pra caralho E eu sempre vou continuar admirando e elogiando Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui